SO FIVE! SO FIVE! Na próxima música, a gente escreveu esse era o nosso vídeo novo e a medicina foi feita ela na lembrança de Chico Sainz e todos os mulambos do Brasil então se vocês entenderem a mensagem, canta com o sofá, essa música se chama MURAMO! MULAMO! 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 Porra! Pula a mulher pra fazer com a senhora da porra! Gente, o dia foi da pesada e eu estou extremamente cansada. Vou dormir porque amanhã tem mais. Valeu. Valeu.